Guilherme Hugo no BIT Já deu, já deu, já deu, já deu meia, noite e meia Vou partir pro baile, chama as meninas pra gente curtir Mas hoje só rola maldade, o final vai ser na base Vou te garantir que o ritmo é assim Eu vou chegar de assarrando, eu vou te empurrando Vai sentar pro bonde com a peça na mão Eu vou chegar de assarrando, eu vou te empurrando Vem nessa bunda que é só rajadão Eu vou chegar de assarrando, eu vou te empurrando Vai sentar pro bonde com a peça na mão Eu vou chegar de assarrando, eu vou te empurrando Vem nessa bunda que é só rajadão, que é só rajadão Já deu, já deu, já deu, já deu meia noite e meia Vou partir pro baile, chamar as meninas pra gente curtir Mas hoje só rola a maldade, o final vai ser na base Vou te garantir que o ritmo é assim Eu vou chegar já te sarrando, eu vou te empurrando Vai sentar pro bonde com a peça na mão Eu vou chegar já te sarrando, eu vou te empurrando Vem nessa bunda que é só rajadão Eu vou chegar já te sarrando, eu vou te empurrando Vai sentar pro bonde com a peça na mão Eu vou chegar já te sarrando, eu vou te empurrando Vem nessa bunda que é só rajadão, que é só rajadão Oh, 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 oh